Vai lá, vai lá, gente da mulher, vai lá Ai, toda a gente que é cristal, ai, que o sol para é cruzirar Ai, é glória, Deus te dá, ai, que o sol para é cruzirar Menina, vamos ao filha, ai, menina, vamos ao filha Ai, até o chinelo romper, ai, menina, vamos ao filha E até o chinelo romper, ai, que o sapateiro é pobre Ai, eu juro, dai, o adviver, ai, que o sapateiro é pobre E até o chinelo romper, ai, que o sapateiro é pobre E adeus, que me vou embora, ai, adeus, que me vou embora Ai, daqui, o povo me dirá, ai, adeus, que me vou embora Daqui, o povo me dirá, ai, pedindo a todos desculpas 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 E, pedindo a todos desculpas E, pedindo a todos desculpas